Olá, amigas e amigos do Portal Vermelho, seguidores do Vermelho no Facebook, nas redes sociais. Nós estamos hoje aqui conversando com algumas personalidades, alguns companheiros que acompanham o cenário político, que tem uma atuação importante sobre essa situação que o país vive hoje na festa da eleição. Agora nós estamos aqui com o Manuel Rangel, que foi até pouco tempo presidente da Agência Nacional de Cinema, mas o Manuel Rangel foi presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, foi quando eu inclusive vi falar a primeira vez o Manuel Rangel, o Manuel teve um papel importante na reorganização do momento da Tio, na luta democrática pelo fim do regime militar, então é uma pessoa que tem muito a contribuir. Tudo bem, Manuel? Tudo bom, Inácio. Estamos aí na... Estamos acompanhando atentamente a cena e preocupados com a situação do país. Isso. O Brasil vive hoje, então, sob esse risco, Angel, de nós vivermos um retrocesso. É um daqueles momentos decisivos da vida do país, um momento grave e decisivo, em que as pessoas precisam tomar uma posição. Mas como é que você acha que nós chegamos, na sua opinião, como é que você acha que em que situação nós chegamos a isso? Inclusive, uma boa parte dos analistas consideram que nós vivemos em um estado de exceção. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito delicado da vida brasileira. Não é só da vida brasileira, se a gente for observar. O mundo todo está vivendo uma situação limite. Há um flerte com o fascismo em diversos países, mundo afora. Um flerte com o autoritarismo. Há vários intelectuais, vários pesquisadores descrevendo um fenômeno que é a morte da democracia e discutindo como se põe em risco a democracia a partir de um conjunto de fenômenos que foram desencadeados a partir da crise de 2008. Crise que revelou um esgarçamento das relações na sociedade, da economia, mostrando a dificuldade de lidar com o fato de haver um excesso de riqueza circulando no mundo e uma imensa maioria de homens e mulheres nas diversas partes do mundo sem ter acesso às condições básicas de sobrevivência. Isso tudo tem colocado e seja essa onda que o mundo atravessa de tentações autoritárias espalhadas por diversos países. Aqui no Brasil nós temos nossos fenômenos particulares. O Brasil viveu de 1994 até 2010 um ciclo de expansão extraordinária, de fortalecimento da democracia, de pactuação democrática, de resolução de uma série de desafios, de distribuição de renda, de combate à desigualdade, de inclusão social, em especial nos governos Lula e no primeiro governo Dilma. Nós tivemos a chegada de milhões de brasileiros à classe C, pessoas que passaram a ter emprego a partir da criação de 20 milhões de empregos, que passaram a ter moradia a partir do Minha Casa Minha Vida, com mais de 4 milhões de casas e apartamentos que foram entregues, a entrada à universidade, o acesso à universidade, a construção de mais de 130 universidades públicas federais pelo país afora, mais de 200 escolas técnicas federais pelo país afora. Tudo isso criou um acesso e a inclusão de uma maioria de brasileiros. Mas nós chegamos ali e quando houve uma reversão do ciclo econômico e a crise econômica começou a bater a porta, nós também vivemos em 2013, naquelas manifestações de junho, uma eclosão de um conjunto de insatisfações das pessoas. E as sociedades são assim, você avança, você tem conquistas, as pessoas querem mais e num país tão desigual como o Brasil, mesmo com muitos tendo avançado, muitos ainda não tinham chegado nesse patamar de acesso, nesse patamar de direitos. Mas as exigências crescem, daqueles que já entraram, daqueles que não entraram. E nós vimos as manifestações de junho, que eram manifestações que maciçamente pediam saúde, educação, que pediam presença no Estado com mecanismos que favorecessem a vida de todos nós. E aquelas manifestações acabaram sendo manipuladas por um conjunto de forças que canalizaram elas no sentido da desestabilização política do país. A partir daí, nós vivemos a eleição de 2014, uma eleição que dividiu o país profundamente, uma eleição realizada já num quadro de início de recessão econômica. No fim de 2014, o candidato derrotado, o Aécio Neves, pela primeira vez desde a Constituição de 88, pôs em xeque o pacto democrático que a Constituição de 88 produziu. Que pacto era esse? O pacto de que as eleições resolveriam quem governava o país e que quem perdesse as eleições se tornava oposição, mas aceitava legitimamente a eleição do outro e aguardava a sua vez de disputar as eleições e eventualmente assumir o governo do país. O PSDB rompeu esse pacto ali no final de 2014. Principalmente o Aécio, quem conduziu essa jornada. Que, aliás, recentemente o Tássio Gereissati, senador do PSDB, que era presidente do PSDB, reconheceu, inclusive... Fez uma análise muito lúcida. O senador Tássio Gereissati manifesta naquela entrevista, uma análise muito lúcida, muito correta, uma percepção de um democrata observando a cena e que faz uma análise rigorosa dos erros cometidos pelo PSDB nessa jornada, mas que ajudaram a lançar o país neste quadro de crise profunda. Porque daí se sucederam um conjunto de iniciativas, de líderes de outras forças políticas. É preciso lembrar do papel do deputado Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, que seguidamente procurou emparedar o governo Dilma, desestabilizar o governo Dilma. Aliás, ele anunciou, a filha dele está anunciando o apoio ao Bolsonaro. É uma consequência natural dos gestos feitos pelo Eduardo Cunha, no sentido de emparedar o país, de paralisar o país, de capturar o país, como foram seus gestos enquanto presidente da Câmara dos Deputados. O vice-presidente Michel Temer, que cedeu a tentação golpista e passou a conspirar contra a presidente da República. Ou seja, algumas figuras romperam com o pacto da Constituição de 81, da ruptura desse pacto, pois enxerga a democracia no Brasil. Nós vivemos os últimos dois anos num quadro de profunda instabilidade política, ou seja, os quatro anos que nos separam da eleição de 2014 para cá é de profunda instabilidade política. Os dois anos com Dilma ainda presidindo, e os outros dois anos e meio, um ano e meio com Dilma presidindo, os dois anos e meio com Temer presidindo o país, são de instabilidade política profunda. Neste ambiente, se fortaleceram setores do aparato estatal brasileiro, procuradores, juízes, delegados de Polícia Federal, que passaram a aspirar o poder político, e passaram a conspirar abertamente contra a estabilidade política, contra o sistema político, contra os partidos políticos, e, em consequência, contra a democracia. Porque põe em xeque a capacidade de diferentes estabelecerem as suas disputas de projetos, e ao mesmo tempo pactuarem os caminhos a trilhar. Então eu vejo o quadro que o país está vivendo hoje como consequência desta sucessão de erros das lideranças políticas no Brasil, em especial de lideranças políticas que se localizavam no centro político e na direita, mas também setores da esquerda flertaram com a aventura do impeachment. Esta crise política agravou o cenário de crise econômica, cenário de crise econômica essa, que tinha também origens numa crise internacional, queda do preço do petróleo, queda do preço das commodities, por um país que tem na agroindústria seu principal esteio, como é o caso do Brasil, queda nos preços das commodities, queda no preço do petróleo, afeta fortemente a economia brasileira. É com um governo estável, que não tem capacidade de conduzir isso. Um governo estável com a falta de construção de consensos entre os setores da política só se agrava. E gerou esse quadro de mais de 13 milhões de desempregados, esse quadro de volta da fome... Aliás, aos desempregados, você tem que acrescentar hoje os precariados, precarizados e os desalentados. Esses que ficam fora da contabilidade... E dá praticamente 30 milhões de brasileiros. Uma força de trabalho que chega em torno de 90 milhões é um terço dos trabalhadores brasileiros. É uma situação muito difícil. O que ajuda a gente a entender a profunda desesperança que se abate sobre o país, a raiva que toma parte, que toma conta de uma boa parte da nossa população e que ajuda a compreender a emergência de fenômenos prótifascistas, como é o caso da candidatura do Bolsonaro. Então, é este quadro que nos traz... São esses vários fatores que nos trazem ao momento que a gente está vivendo. Agora, quando eu olho essa cena, que é uma cena muito difícil, que coloca o país de fato à beira do precipício, diante de decisões que precisam ser tomadas, que são decisões que nos colocam o desafio de civilização ou barbárie, porque há um conjunto de valores que estão ao redor das candidaturas que se apresentam. E eu diria que nessas eleições presidenciais nós temos um candidato que, de fato, coloca em xeque um conjunto de valores, o valor da democracia, o valor da liberdade, o direito de cada homem e cada mulher ser quem é e decidir por conta própria como quer viver, que coloca... Há um candidato que coloca em xeque, portanto, todos esses valores, que são valores da Declaração dos Direitos Humanos, valores consolidados pela Revolução Francesa, na Revolução Francesa, na... Imagina que a gente... Você agora citou a Revolução Francesa. Imagina que a gente retroceder há mais de 200 anos... A ter que voltar a este código de conduta para rememorar como é que se organiza a humanidade. Então eu diria que os campos políticos estão divididos hoje em torno desta candidatura que representa um retrocesso a um período anterior à Revolução Francesa e um conjunto de outras forças que, tendo divergências entre si, divergências de modelo econômico, divergências de forma de organização do Estado, divergências de políticas sociais, operam dentro do mesmo campo civilizacional. Um campo da democracia, um campo da liberdade, um campo de respeito aos direitos humanos, um campo de respeito às escolhas que cada homem e cada mulher faz para a sua vida. E eu coloco aqui candidaturas tão dispares como a candidatura do Geraldo Alckmin, do João Algoedo, as candidaturas como a do Ciro Gomes, a do Fernando Haddad, o próprio Boulos. Portanto, você tem o Henrique Bérez, ou seja, você tem um amplo leque de candidaturas que tendo enormes diferenças políticas entre si, diferenças de projeto econômico, diferenças de projetos de política social, diferenças de visões sobre o Estado e sobre os diversos temas que circundam essas questões, tem um fato em comum, tem dados em comum. Estão todos operando no território da democracia, aceitando as regras do jogo democrático, se dispondo ao debate, se expondo à crítica, se dispondo à troca de ideias que gera a possibilidade de construção de consensos e a construção de maiorias que decidam o povo do país. Então, o que está se conformando nesse processo eleitoral é, portanto, a existência desses dois campos. Um campo na esfera da democracia e um campo que faz uma perigosa opção pelo autoritarismo, pelo fascismo, pela perseguição às pessoas, desatando uma onda de ódio e autorizando não apenas os gestos como governante, mas também autorizando pessoas a tomarem nas mãos o direito de fazer o que quiser nas ruas, como nós temos visto cenas país afora. Angel, você no início se referiu a uma situação internacional e eu quero partir do que nós vivemos para novamente voltar à cena internacional. Nós estamos falando aqui do país que é uma das dez economias do mundo, que é um... foi. Nós fomos os criadores do BRICS, que tem um protagonismo, ou pelo menos teve um protagonismo razoável no G20. Quer dizer, isso... a eleição de um presidente da república, o risco de eleição de um presidente da república de um país com essa dimensão, tem um impacto internacional razoável. que é o que tem se demonstrado, inclusive, pelas declarações, pelo que supostamente seriam os objetivos programáticos, que inclusive a gente não consegue nem distinguir exatamente, porque há momentos em que um fala uma coisa, o vice-presidente fala outra, o principal assessor econômico fala outra, que vai pintando aí uma onda de um... um neocolonialismo. O Brasil tem... a lei que já no governo teve perdeu um protagonismo internacional, voltaria a ter uma submissão completa aos interesses dos Estados Unidos, que é governado por outro personagem do mesmo mundo. É uma eleição de múltiplos riscos. Essa é que é a questão. A candidatura do Bolsonaro representa não apenas um risco aos brasileiros em geral, brasileiros, brasileiras, às mulheres em especial, aos homossexuais, aos negros, mas a todos os homens e mulheres que desejam ter autonomia intelectual, autonomia de comportamento, o direito de decidir como querem organizar a sua vida. A candidatura do Bolsonaro representa um risco a isso, mas representa também um risco ao Brasil enquanto nação. Porque nós estamos diante de alguém que rompeu com a máxima das forças armadas e com a máxima do exército a que pertenceu um dia, que é a defesa da pátria. Ou seja, o Bolsonaro se conduz num programa profundamente antinacional, profundamente anti-Brasil. É uma candidatura que representa os interesses dos Estados Unidos do Brasil. Os interesses dos grandes bancos no Brasil, do sistema financeiro no Brasil, o interesse da indústria de petróleo norte-americana no Brasil, o interesse das grandes corporações. Portanto, é também uma candidatura que põe em risco a possibilidade do Brasil seguir se desenvolvendo enquanto nação autônoma. E terceiro, põe em risco, ao pôr em risco a democracia e a liberdade no Brasil, altera a cena política internacional, porque o deslocamento do Brasil, do polo democrático para o polo autoritário, e o deslocamento do Brasil de ser uma nação que procura a multipolaridade, que procura a igualdade entre os diversos países do mundo, o respeito às diversas nações do mundo, para uma adesão incondicional aos Estados Unidos, como o polo hegemônico da economia e da política internacional, é uma ameaça também ao cenário de equilíbrio na cena internacional. Então, essas são as múltiplas ameaças que a candidatura a Bolsonaro encarna. Mas eu sou daqueles que observo a cena com uma profunda confiança no povo brasileiro, uma profunda confiança nos brasileiros, nas brasileiras, naqueles que, como eu, viveram toda a sua vida democrática, toda a sua vida num período de democracia. Posso dizer aqui que, dos meus 47 anos, eu vivi, desses 47 anos, 33 anos em regime de plena liberdade democrática, que se iniciou em 1985, com o fim da ditadura militar. São poucos os brasileiros, são poucos os brasileiros, na história toda do Brasil, que viveram 35 anos ininterruptos da democracia. Porque a história do nosso país é uma história de surtos autoritários, é uma história de interrupção da democracia. A Constituição de 88 mudou isso. Mudou para uma pactuação das forças. Eu acredito que as gerações que cresceram neste período democrático irão, nesses dias que nos separam, do primeiro turno para o segundo turno, travar uma batalha de proporções épicas. O Brasil vai viver uma batalha de proporções épicas. E eu acredito que a maioria dos brasileiros se pronunciarão em defesa da democracia e em defesa da liberdade. Acredito que muitos dos brasileiros que embarcam nessa onda Bolsonaro não o fazem fazendo uma opção pelo autoritarismo, nem fazendo uma opção pelas ideias exóticas do candidato Bolsonaro. Fazem por raiva, fazem por indignação, fazem por desalento, fazem por não enxergar a perspectiva de melhora de suas vidas. Não são fascistas, portanto. Eles são manipulados por lideranças... Seria demais imaginar que no Brasil você teria um terço da população fascista. Não há um terço da população fascista. Não há sequer um terço da população comprometida com as ideias radicais do liberalismo e da direita. O que há é uma onda de indignação. E alguém que se apresenta diante do eleitorado sem ter realizado absolutamente nada na sua vida de 28 anos como parlamentar sem ter construído, sem ter colocado nenhum tijolo em nenhuma construção da vida brasileira, se apresenta como alguém capaz de mudar radicalmente a vida das pessoas. Tempos de desesperança são tempos que acabam sendo propícios ao surgimento de figuras assim. Eu acredito que o tempo que nos separa do primeiro turno ao segundo turno, do dia 7 ao dia 28 de outubro, nós iremos travar uma batalha de grandes proporções e que haverá uma ampla união daqueles que acreditam na democracia, que acreditam na liberdade. Eu penso que será conformado que o candidato que representa esse campo democrático no segundo turno, que eu acredito, será Fernando Haddad, mas também estaria muito bem se fosse o terceiro colocado, o senhor Gomes, eu acredito que eles serão capazes de se juntar, serão capazes de juntar outras forças políticas do campo do centro e da democracia e que juntos com a sociedade civil nós iremos fazer um intenso movimento de esclarecimento das pessoas, dos brasileiros, dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos estudantes, dos jovens sobre os riscos embutidos na candidatura do Bolsonaro, mas sobretudo será um pacto sobre a esperança, sobre o Brasil que a gente quer, sobre o futuro, sobre um país que precisa se tornar menos desigual, um país que tem a possibilidade de ser uma das grandes nações do mundo e que para tanto é preciso um profundo pacto democrático e um pacto profundo pelo desenvolvimento do país. Beleza. Angel, muito obrigado. A gente agradece a presença do Manuel Angel, que é um personagem importante aí. O Manuel Angel é cineasta, é um cara que tem uma visão também muito especial da realidade brasileira, você vê que ele aborda muitos aspectos. Então, a gente espera, inclusive, Angel, voltar outras ocasiões aqui, ter você novamente aqui no Vermelho, também para a gente tratar de outros temas. Está combinado. Valeu. Obrigado, gente. Um abraço.